Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, nasceu no dia 29 de junho de 1977 na cidade do Rio de Janeiro e aos 18 anos foi promovido, juntamente com o companheiro Felipe, no elenco profissional do Vasco da Gama. Trabalhou como comentarista do Grupo Globo durante quatro anos, pedindo demissão em 14 de setembro de 2023. Retrospecto de Pedrinho, em dezembro de 2015, Pedrinho foi anunciado como auxiliar técnico do Cruzeiro. O ex-jogador recebeu a tarefa de ajudar o treinador David. Em 4 de julho de 2016 foi anunciado para dirigir a equipe do Tigres do Brasil RJ no Campeonato Carioca de 2017, ao lado do ex-companheiro de Vasco, Felipe. Pedrinho e Felipe se demitiram do cargo em 11 de fevereiro de 2017, após duas derrotas do time. No Vasco jogou pelo Clube Cruz Maltino até 2001, onde ganhou dois campeonatos brasileiros, um campeonato carioca, um torneio Rio-São Paulo, além da Copa Libertadores da América e Mercosul. O melhor momento da carreira dele foi justamente a conquista da Libertadores de 1998, onde foi fundamental nas quartas de finais contra o Grêmio, marcando dois gols diante da equipe gaúcha. Logo após o título, foi convocado pela seleção brasileira para jogar o amistoso contra a Iugoslávia, porém, dois dias antes da apresentação, sofreu uma entrada violenta do zagueiro Jean Elias do Cruzeiro, sofrendo uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. A partir daí, Pedrinho, que tinha tudo para ser um dos grandes nomes do futebol brasileiro durante vários anos, começou a viver o seu inferno astral. A lesão em seu joelho foi a primeira de muitas que o meia-canhoto teve durante toda sua carreira, o que nunca o permitiu ter uma grande sequência de jogos para retornar à seleção. Muito menos em ser contratado por um grande clube europeu ponto em 2000, ainda pelo gigante da colina, se envolveu em uma polêmica na final da Taça Guanabara, disputada contra o Flamengo. Ao fazer o quinto gol do Vasco na goleada por 5 a 1, Pedrinho foi comemorar com gestos mandando a torcida rival se calar. Pouco depois, antes de ser substituído, recebeu um passe no lado do campo e fez algumas embaixadas. A atitude irritou parte dos flamenguista, especialmente o zagueiro Juan, que tentou atingir com o carrinho o meia-vascaíno logo após o lance. Alguns jogadores do Flamengo foram para cima de Pedrinho, iniciando uma confusão generalizada dentro de campo. No Palmeiras, em 2001 foi para o Palmeiras, e estava tendo um ótimo desempenho no campeonato brasileiro daquele ano, mas novamente sofreu uma grave lesão, desta vez no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ficando parado por oito meses. Fez parte do elenco rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2003, onde o meia se destacou com gols importantes, ajudando o verdão a subir para a elite do brasileirão. Em 2004 foi fundamental na campanha do time Alviverde, que conquistou uma vaga para a Libertadores de 2005, ano em que se encerrou sua passagem pelo Clube Paulista. Outros clubes a partir daí, Pedrinho iniciou uma peregrinação por vários clubes, como o Al-Itidade Fluminense Santos, ao aí até retornar para o Vasco em 2008, que comemorava os dez anos da conquista da Libertadores e contratou o jogador como uma forma de homenageá-lo. Mas a equipe vinha fazendo uma péssima campanha e o meia não evitou o rebaixamento do clube que o revelou e as lágrimas por um dos momentos mais tristes de sua carreira. Tentou um recomeço no Figueirense em 2009, mas os dirigentes não confiavam mais que o meia pudesse jogar uma temporada inteira sem lesões, levando-o a tomar a decisão de pendurar as chuteiras em agosto de 2009. Em 2011, já aposentado, continuou residindo na Cidade Maravilhosa, onde jogava xaubol e futebol de praia, além de revelar jogadores. Porém, em outubro do mesmo ano, aos 34 anos, decidiu voltar ao futebol e foi apresentado pelo Olaria, como o mais novo reforço. Em 13 de janeiro de 2013, o Vasco preparou uma homenagem especial ao eterno ídolo. Em um amistoso diante do Ajax da Holanda, Pedrinho fez sua despedida oficial do Cruz Maltino. O rendimento do meia foi tão bom que alguns integrantes do gigante da colina especularam que o jogador pudesse ser contratado novamente, mas os boatos foram logo desmentidos. Em 2014, foi convidado pela Bandeirantes para atuar como comentarista nas transmissões da Copa do Mundo do Brasil. No dia 16 de abril de 2015, o portal UOL publicou uma entrevista com o ex-jogador, confira. Pedrinho aposta em malhação para encerrar fama de frágil. Era complexado, demitido da Band na última semana e longe da TV. O ex-jogador e agora comentarista Pedrinho conversa com outras emissoras sobre o futuro na telinha e aproveita os dias ociosos ao lado dos três filhos, Lara, Alice e Enzo. Ao mesmo tempo, o canhoto com passagens por Vasco, Palmeiras e Fluminense utiliza o tempo livre para outra paixão recente, a musculação. Insatisfeito com o físico pouco avantajado dos tempos de atleta que lhe rendeu sérias lesões, Pedrinho encontrou na atividade física na academia uma maneira de superar antigos traumas. Além da diferença facilmente percebida visualmente em fotos e outras postagens nas redes sociais, os números mostram a evolução muscular do jogador apontado por muitos como um dos grandes nomes do futebol brasileiro no final da década de 90, mas que sofreu com lesões no joelho. Outra novidade na rotina de Pedrinho é a vida noturna. Descreto na época de atleta, ele tenta recuperar o tempo perdido. Mesmo com toda a curtição, Pedrinho não pensa em ficar muito tempo sem uma ocupação e revela algumas negociações para voltar à TV. Pedro Paulo de Oliveira O Pedrinho O Pedrinho